Minha gente decente, tudo bem com vocês? Estamos em Sobral. Eu vou entrar aqui no lugar que eu nunca andei em Sobral. Chegando, vim de Fortaleza, entrando em Sobral, acabamos de passar a ponte aqui do Rio e vamos entrar nessa esquerda aqui, lugar que eu nunca andei em Sobral. Então vamos desvendando aí, vamos desvendando na verdade esses lugares que a gente nunca passou. Vamos fazendo a leitura das placas de sinalização e vamos seguindo. Centro, fórum e rodoviária. Eu sempre, gente, vou para esses lugares aí, mas direto ali na avenida e entra lá no ar. Mas por aqui eu nunca andei em Sobral. Vamos ver de perto. O Rio está na nossa esquerda aqui. Vamos seguir direto. Continua centro, fórum, rodoviária. E é um tour dessa cidade que eu conheço muito bem, mas não é bem, 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 né? Esse prédio bem grande aqui na esquerda. É, é um Nita. Centro Universitário. É um Nita aqui. E vamos seguir direto aí. O Rio, sempre lembrando, o Rio está para a esquerda. Se a câmera balançar, gente, é que eu não estou naquele carro que tem um fixador nele ali, bem potente, fixo no próprio carro. E aí a gente usa esses ônibus aqui, mas eles balançam bastante. E vamos continuar por aqui, direto, como as placas estão indicando. Aqui um hotel, esse prédio aqui, é um hotel best. É, feito pela Cameron, a construtora Cameron. Ah, me achei. Nossa, agora eu me achei. Aí sim. Vamos fazer a volta aqui. É, que são detalhes de cidade que a gente não anda, né? Aquilo Shopping, Riachuel, Americana, todas as lojas de Shopping tem aqui. E, bom, mostrar esse lado de Sobral, né? A gente tem vídeo aqui no canal, ali do centro histórico. E passagens por Sobral. Mas esse lugar aqui que nós estamos, não tem no canal. Então vamos vendo de perto aqui. Pra gente contar de certo. A Luciana Feijó, aqui, faculdade também. Vamos, opa. Vamos nessa esquerda. Vamos nessa esquerda. Aqui o prédio que tá fechado, abandonado. Vamos voltar. Passar, cruzar o rio lá. Pra vocês verem a passagem do rio naquele lugar ali. Que a gente deixou no girador, né? Que é logo aí. E aqui, Seneriquido, aqui, vários prédios em Sobral. Tem muitos edifícios em Sobral, do outro lado da cidade. Mas esse lado também estão construindo. Vamos passar aqui essa ponte. Essa direita aí é de onde nós viemos. E aqui vai pro centro, gente. Monte José Euclides. Prefeito José Euclides. E vamos ver esse lado dessa cidade maravilhosa. Aqui por cima do rio. Coreaú ou Acaraú? É, Acaraú. É, Acaraú. É, é isso mesmo. Sobral tem muitas igrejas antigas. Na região ali da... Aquele patrimônio histórico do centro de Sobral, né? Tem algumas aí no canal. Aeroporto. Sobral tá sendo inaugurado agora, gente. Tem um aeroporto aí. Internacional. É. E na esquerda vai pra Massapê, Meruoca. Vamos pegar na nossa esquerda aqui. Aqui é aquele calçamento de tijolinhos. Esse pedaço aqui da cidade. Mas, mais pra frente aí já... Já é asfalto. Um lado da cidade que eu não tinha gravado ainda. E pouco movimentado esse lado da cidade aqui, nesse momento. Prefeitura e Mercado Central na direita e Santa Casa direto. O cara daquele carro branco passou no sinal vermelho. Eu tinha feito uma pausa aqui no vídeo, mas ele foi embora. Então, vamos entrar na nossa esquerda aqui. Previdência Social na nossa direita. E está formando uma chuva ali que parece grande, viu? Verde Rio Hotel aqui na nossa direita. Acabamos de passar. Está tudo fechado, gente. E as lojas aí, porque hoje não é um dia útil. E aí, está tudo fechado. Olha só como é que está a cidade. É isso aí, meu povo. Mais um vídeo aqui desse outro lado de Sobral. Para a gente ver de perto. Forte abraço. Fiquem com Deus. Tudo de bom!